. 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 Aí eu faço isso aqui ó, ó, apanço seus joelhos, o segredo é essa mão aqui, ó, avanço, ó, nessa mão aqui, e os joelhos, ó, um, dois, aí eu continuo aqui, eu continuo aqui, eu continuo aqui, ó, então, joga ele pra cá, chavinho pra cá, e aí